Olá amiguinhos, estou eu, aqui de novo o Tiaguinho Aventureiro. Pessoal, hoje estou aqui com o Joemar, ele é geógrafo. Ele vai falar agora pra gente um pouco de geografia e sobre o globo terrestre. Lembra que nós voltamos? Bom, boa tarde pessoal. Nós estamos aqui numa feira de especialidades gravadoras. Nós apresentamos duas especialidades. Uma delas foi de orientação com GPS e a outra foi de mapa e bússola. Então assim, nós explicamos o funcionamento do GPS, nós explicamos o funcionamento do mapa, explicamos também o funcionamento da bússola. A curiosidade que eu quero que vocês entendam a respeito de tudo isso é o seguinte. Latitude é a distância que nós estamos da linha do equipador. Longitude, a distância que nós estamos do nível principal, de grande. Altitude, está mostrando a nossa altitude em relação ao nível do mar. Velocidade, o nosso deslocamento. Como nós não estamos nos deslocando, está zero. Se eu começar a andar com esse GPS, ele vai dizer que velocidade que eu estou andando. E aqui, o TC, vocês vão aprender depois de uma especialidade, que o mundo, ele é dividido em quadros. E o TC é a divisão que vocês enxergam aqui, por exemplo. Olha, tá vendo? Estes aqui são os quadrados do TC. A gente chama isso aqui, grade, a gente chama de grid, de graduação. E aí, tipo, o TC é o que tem no mundo inteiro. Aqui a gente tem em qual quadradinho a digitar, que é o TC. Para ter a especialidade de GPS, tá? Aqui, ó, vocês podem baixar. É um GPS de mundo. Não depende do sinal de celular. Se você for com ele no meio do mato, onde não tem sinal de celular, ele vai continuar funcionando. E você pode usar o sinal de celular, tá? Para o quadradinho celular, tá bom? Só que para ter essa especialidade de GPS, o primeiro requisito é ter a especialidade de mapa e bússola. Por isso que tem as outras coisas aqui também, tá? Mapa e bússola também. Então, assim, ó, mapa. O que é o mapa? Vocês gostam de tirar selfie, né? Tirar a fotografia de vocês. O que é o mapa? É uma fotografia do planeta Terra, ok? Então, assim, ó, com os mapas eu sei onde é que eu tô no planeta Terra, o que que tem no planeta Terra, ok? O que que é útil pra mim, o que que me interessa no planeta Terra. Então, assim, vocês entendam isso. O mapa como uma foto do chão, para que você saiba, saiba o que tem no chão, ok? E aí nós temos diversos tipos de mapa, conforme o meu interesse, ok? Fotografia, por exemplo. Eu posso tirar a fotografia da paisagem, posso tirar a fotografia de um animal, posso tirar a fotografia minha, de uma coisa que eu quero mostrar. O mapa também é assim. Então, eu tenho o mapa ali, ó, que é o mapa político. Pra que que servem os mapas políticos? Pra mostrar o território. Por exemplo, território brasileiro. Por exemplo, território do estado de São Paulo. Esse mapa, especificamente, ele tá mostrando o território do nosso bairro, a breguesia do Ojo. Tá ok? Outro tipo de mapa é o mapa topográfico. Eu tenho o exemplo dele aqui, ó, tá? Mapa topográfico. Pra que que serve o mapa topográfico? Ele serve pra mostrar, ó, a altura do chão. Olhem pra lá, o estacionamento, ó. Tá vendo que tem carro mais baixo e tem carro mais alto? É essas diferenças que o mapa topográfico mostra. A diferença é dentro do chão, tá? De altitude do chão. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, a gente chama de curva de Nigra. É o que caracteriza o mapa topográfico. E essas linhas, elas demonstram a altura do chão. Pra vocês entenderem a altura do chão, ó, aqui, ó, é uma maquete do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ó, quem já foi na praia, em Santos, foi mais ou menos aqui, ó. Onde eu tô pondo o dedo agora, ó. Aqui, ó. Tá? Aí você sobe a serra e chega em São Paulo, que é mais ou menos aqui, ó, que é digital. Onde eu tô pondo o dedo agora. Onde eu tô pondo o dedo é onde a gente tá. Ok? Mais ou menos aqui. Então, o que que acontece? O terreno, ele é acidentado, né? Ele tem lugares mais altos, lugares mais baixos. Ok? Isso é o que a gente chama de topografia, tá? Então, assim, pra medir essas altitudes do terreno, essas diferenças, a gente usa as curvas de nível, que estão representadas aqui. Isso aqui, ó, é a representação das curvas de nível. Você sobe, marca uma curva de nível pra saber em que altura você tá. Sobe mais um pouco, marca outra curva de nível pra saber em que altura você tá. Ok? Pergunta. Não dá certeza. Não, cada curva é um nível de altitude. Por quê? A cada nível nós damos um nome. Eu posso chamar de colina, eu posso chamar de morrote, de morro, eu posso chamar de pico, eu posso chamar de montanha, eu posso chamar de montanha, eu posso chamar de montanha, eu posso chamar de montanha. Então, cada curva é um nível de altitude, tá bom? Aí, assim, ó, eu sei o que é o mapa, não é? É um retrato da Terra. Mas como é que eu vou saber, né, a posição desse mapa, pra que eu possa olhar? Aí, aqui, entra a bússola, ó. A bússola, ela aponta sempre pro polo norte magnético da Terra, tá? Por que polo norte magnético? Porque não existe só um polo norte, existem, na realidade, existem três nortes. O norte geográfico, que é o do eixo da Terra, o eixo de rotação da Terra. Ok? Esse é o norte geográfico. O norte magnético funciona da seguinte forma, dê uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada no buraco aqui, ó. Olha lá dentro. O que que tem lá dentro do buraco? Camadas. Dentro do buraco tem as camadas da Terra e nós chegamos no fundo lá, no núcleo da Terra. O núcleo da Terra, gente, é assim, ó. Tem tanto peso em cima dele, da Terra, tem tanta pressão empurrando, que ele esquentou a uma, assim, a uma temperatura altíssima. Quase, quase tão quente quanto o sol. Quase tão quente quanto o sol. Aí vocês imaginem, a mãe de vocês cozinhando feijão. O feijão tá quente lá dentro, não fica escapando daquela pressão. Então, uma coisa quente aqui dentro, não tem pressão também? Essa pressão, na panela, vocês verem sair pelo pino, tá vendo? Aqui, ó, vocês têm um vulcão, ó. O vulcão é como se fosse o pino dessa panela de pressão que é o nosso planeta. Vocês entenderam isso? De vez em quando escapa aqui a pressão que é a lava vulcânica. Que vocês ouviram falar que é lá na Guatemala, essa semana, lá. Infelizmente, tá um monte de problema. O vulcão, ele solta o mínimo, quase nada, dessa pressão. Imagine quanto a pressão tem lá dentro. Aí, essa pressão, ela faz com que o núcleo da Terra, que está lá dentro, comece a girar em alta velocidade. E esse giro provoca um campo magnético. Esse campo magnético, ele escapa da Terra pelo polo sul. Aí, ele passa pela atmosfera e retorna pra Terra pelo polo norte. Ok? Então, esse campo magnético, ele atrai o metal. Como o fluxo é do sul para o norte, o metal é atraído pelo norte. Ok? E por isso que a bússola aponta pro norte. Vocês entenderam isso? Pra isso, basta o metal estar magnetizado. O que é magnetizado? Todos os átomos estarem alinhados. Pra eu alinhar o átomo do metal, eu posso friccionar ou passar um ímã perto dele, 20 vezes na mesma direção. Ok, gente? Então, assim, agora eu sei como usar um mapa, que é uma foto da Terra, pra mostrar o que tem na Terra e o que eu quero saber da Terra. E eu posso usar a bússola pra deixar o meu mapa na posição correta. Ok? Eu posso usar a bússola sem mapa também, pra eu andar por aí, ela me mostrando as direções. Ok? Como ela pousa sempre pro norte, a partir do norte eu acho as demais direções. O que é o GPS? Voltando aqui pra gente terminar. O GPS é uma modernização de tudo isso que a gente falou aqui. Porque o GPS é um fabricadorzinho, né? E dentro dele, meu grande, opera mapa. Aí eu coloco os arquivos de mapa. O mapa que eu quiser. Mapa polímpico, mapa fotográfico, mapa rodoviário, mapa aeroviário, mapa ferroviário. Ok? O que eu quiser colocar de mapa, eu posso colocar aqui dentro. E aí, ao invés de receber o sinal do solo norte, que é o que você recebe, ele recebe o sinal do satélite, pra saber em que posição que ele tá e quais os direções. E aí, usando o GPS, eu tenho a função da bússola e a função do mapa num aparelho eletrônico, pra eu poder me deslocar pra onde eu quiser. E assim como eu posso usar a bússola onde não tem mapa também, eu consigo usar o GPS de trilha, que é esse aqui, ó. Ele não depende de sinal de celular. Você pode ir pra onde você quiser com ele e ele capta o sinal do satélite e ele te dá orientação também. Então, essas são as especialidades, né, de GPS, saber como funciona, que eu acabei de explicar, e como utilizar. E especialidade de mapa e bússola, saber como funciona e saber como utilizar. Muito bem. Agora um aplauso pro Joê, né, pessoal? Um aplauso pro Joê, tá com o uso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto